A Receita Federal esclareceu as novas mudanças de cotas para quem viaja ao exterior e retorna ao Brasil. A alteração foi publicada pelo governo federal e já está em vigor. A primeira mudança ocorreu na cota de bagagem aérea e marítima. Por exemplo, quem mora no Brasil e viajou de avião ou navio para outro país, pode retornar da viagem com mil dólares em compras, que estará isento de impostos. Antes, o limite era de no máximo 500 dólares. Para a Foz do Iguaçu, de efeito prático, isso altera-se muito pouco. Nós temos hoje um voo internacional semanal que vem de um país aqui da América Latina, traz em torno de 100 pessoas. Então, essas 100 pessoas que vão chegar de avião no nosso aeroporto, elas podem ter comprado até mil dólares. Outra mudança significativa foi em relação às lojas francas em cidades gêmeas. Quem mora no Brasil tem direito agora a 500 dólares em compras nesses estabelecimentos. Antes, o limite era de 300 dólares. Há diferença nas lojas francas em aeroportos. Nesse caso, a cota é de mil dólares. Em todas as situações, o limite só pode ser usado uma vez ao mês, não podendo usar a cota na viagem e novamente em loja franca dentro desse mesmo período. O sistema tem uma comunicação imediata com a Receita Federal, um sistema controlado, onde emite já a nota fiscal e a pessoa que comprar tem que, evidentemente, levar aquela nota junto. Para comprar uma eventual fiscalização, esses são os produtos que eu comprei na loja franca, esses são os que eu comprei no exterior. Quem viajar por terra, nada mudou. Por exemplo, o turista que for ao Paraguai de carro ou a pé continua com o direito de voltar ao Brasil com 500 dólares em compras. Em ambas as situações, quem ultrapassar o valor da cota terá que pagar os impostos sobre o excedente, que equivale a 50%, desde que os produtos sejam para consumo próprio e não para revenda. Nós temos, por exemplo, nas quantidades, 12 litros de bebidas alcoólicas. Vamos pensar para o vinho, que é um grande atrativo ali, seriam 16 garrafas. Cada garrafa tem, em média, 750 ml. Eu fui lá e me empolguei e comprei 32 garrafas. No momento da passagem na fronteira, não vai ser retido as 16 excedentes, vai ser retido as 32, porque se ultrapassou da quantidade de mercadorias por pessoa e cuja presunção dessa legislação é evitar a compra para a destinação comercial.